Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Gerri Oliveira. Hoje eu trouxe mais uma gameplay para o canal. Eu vou deixar vocês aí com o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da partida. Eu volto daqui a pouco. Cargas prontas. Só sobrou um no destacamento inimigo. Acabe com isso. Procedimento operacional padrão. Como treinamos. Defendam os objetivos. Vamos. 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 Só falta um inimigo. Fiquem na zona. Vamos dar a volta de novo. Destruam os objetivos. Temos a bomba. Temos a bomba. Bomba obtida. Cargas perdidas. Nosso tempo está curto. Lutem para valer. Cargas perdidas. Cargas perdidas. Cargas perdidas. Só falta um inimigo. Um inimigo. Bom trabalho, Black Ops. Repitam isso e podemos ir para casa. Protejam os objetivos. Só falta um inimigo. Vocês ganharam essa, mas não terminamos aqui. Tocando de ponto de encontro. Viberem os objetivos. Temos a bomba. Bomba perdida. Só sobrou um no destacamento inimigo. Acabe com isso. O tempo está acabando. Bomba obtida. Fiquem na zona. Vamos estar à volta de novo. Defendam os objetivos. Só sobrou um no destacamento inimigo. Acabe com isso. Área de operações pacificada. As forças do governo venceram. Pessoal, chegamos ao final de mais uma gameplay. Espero que vocês tenham gostado da partida. Eu vou pedir para vocês, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe na sua rede social, comente os nossos vídeos e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço do Jair Oliveira. Tchau. Tchau.